MIGI Acessoria Imobiliária Estamos aqui diretamente do bloco aqui do Chitaiada E aqui ao meu lado o Newton, presidente da escola, tudo bem Newton? Tudo bem, tudo bem, a gente quer agradecer a vocês Ferraz Pelo apoio, pela cobertura que vocês estão dando no Carnaval 2012 E mais uma vez o Chitaiada se faz presente no Carnaval A gente começou com uma ideia, essa ideia foi brincar o Carnaval E na verdade promover a cultura aqui, a manifestação de folclore aqui de Caçapava MIGI Acessoria Imobiliária MIGI Acessoria Imobiliária Vida do Zoom no Carnaval 2012, eu estou com uma galera aqui super agitada Vai curtindo daqui a pouquinho o bloco, o Chitaiada Todo mundo aí devidamente estrajado, quase todo mundo devidamente estrajado E aí, vai beijar muito na boca hoje ou não? Beijar muito na boca, é claro né E você está de Chita aí, está realmente trajado né? Muita gatinha aí em vista? As mina gostam muito da gente, a gente é bonita, as mina vão pirar E você, está de olho em alguém aí? Ah, sempre né cara Felícia, Felícia, assim você me mata Felícia, 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 Felícia Felícia, 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 Felícia Felícia, 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 Felícia Felícia, 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 Felícia Mila do Zoom no Carnaval 2012, eu estou aqui com o boi O boi aqui do bloco de Chitaiada, e aí tudo bem? Tudo bem, estamos aí carregando esse boi, que não é muito boi né? Porque puseram umas florzinhas no chip, mas tamo que tamo Peraí, 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 deixa eu ver Tô vendo se é boi ou se é vaca, entendeu? Eu não sei, mas eu tô aí pra me divertir, vamos que bom Aqui ao meu lado a Silvinha, luz, tudo bem Silvinha? Tudo ótimo E aí, curtindo bastante o Chitaiada? Bastante, segurando a onda aqui do pessoal, né? Decorou o sabirredo? Só um parabéns, pra ser bem sincera Milha do Sul do Carnaval 2012, aqui ao meu lado o Thales O cara que não perdeu a pilha até agora, tudo bem Thales? Tudo certo, tamo curtindo aí o Carnaval 2012, é nóis com essa pava Isso aí E aí, vai beijar muito na boca hoje? Boa nada, tô de boa aqui Tá, 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 ah, você é casado É, tá vendo? É isso que dá, né? O negócio é ficar solteiro que nem eu até hoje Mira do Sul no Carnaval 2012 E aí, Rô, mais um ano a Mira do Sul fazendo sucesso Desmitindo o Carnaval aqui pros Caçapavenses É, Beto, é um grande prazer A nossa equipe aumentou, né? Temos aí o Claudio, o Soprézio, o Marcos Você, como sempre, sempre nos ajudando E a galera, graças a Deus, prestigiando sempre o nosso trabalho É com muito prazer que nós saímos na rua pra fazer a cobertura, né Beto? É, como você falou, o pessoal prestigia mesmo Ver a Mira do Sul, né? Já conhece o sucesso que é a revista E agora o vídeo no site, né? É, a gente tá aí abrindo esse trabalho com você à frente Com a gente, a equipe aumentando E vamos ver, né? Nós estamos aí pra trabalhar sempre pro Caçapavense Com essa gente toda aí Que faz realmente a Mira do Sul, né? São eles que fazem Estamos aqui na Avenida Coronel Manoel Inocêncio Ao lado do Zóio Tudo bem, Zóio? Beleza? Tô bem, tô bem E aí, curtindo bastante o Chitayana? Bastante Você é daqui de Caçapavos também? Aham, é lá da Vila Sanzabel Ah, e você? Essa gatinha ali da Itafa Você tá com uma espinha aqui, ó Tá curtindo bastante? Bastante E aí, vocês vão pro Ándio do Chitibá na última noite? Não sei Sai bem, né? Você vai? Eu vou Eu vou, eu vou com o Vodga Mas eu tô aqui ao lado do Uriel O fotógrafo da Mira do Sul na nossa equipe O sucesso da Mira do Sul se deve a ele também Porque o cara é um fotógrafo de primeira Boa noite Boa noite Boa noite, Gatão Todo mundo da Mira do Sul Tá aqui no Carnaval de Caçapava E hoje, esse ano, tá bem legal Tá bem organizado E o pessoal, eles estão gostando bastante E aí, conta pra mim Fotografou muita gatinha, hein? Ah, bastante E vocês vão ver, lógico, no site Na Mira do Sul Olhem com o ver todas as fotos Que vale a pena Essa edição vai ser chique, então Ah Pode ter certeza que Carnaval é na Mira do Sul Mas é o seguinte Fotografa umas coroas pra mim também, tá bom? Opa, demorou Mira do Sul e Carnaval 2012 Daqui a pouquinho a gente volta Valeu, vamos voltar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 FASSO POR SUA ROUPA DE CHITA E VEM BRINCAR O CARNAVAL Diz uma coisa Lucas Quantos componentes esse ano No Chita Iada? Difícil contar, mas mais de 3 mil Vocês contam, não é por componentes Vocês contam por Chita vendida Por metro de Chita vendida Ah sim, tem essa coisa Nós temos duas lojas aqui de tecido com a Sapava A do Seu Irineu E a do Faria Hoje passou, ontem aliás Passou já a do Seu Irineu Falou, 3 mil metros de Chita já foram vendidos Então a gente acaba calculando A temperatura do bloco Pela Chita vendida É interessante isso né O negócio só acontece aqui com a Sapava também E mais um ano de sucesso né O ano passado foi em homenagem a Galinha E esse ano os blocos de a Sapava Seriam os blocos, escolas e esfoliões Que passaram pela avenida da Cidade Simpatia Legal Lucas, bom carnaval pra você Obrigado pela entrevista Carnaval 2012 na Mira do Zoom Carnaval 2012 na Mira do Zoom Um oferecimento MGI Empreendimentos Imobiliários Carnaval 2012 na Mira do Zoom 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 Carnaval welding Carnaval程 Carnaval A CIDADE NO BRASIL